E aí gente, tranquilidade, eu tô olhando aqui tentando ver onde é que eu não explorei ainda E esse daqui é o que eu menos explorei, eu não sei se tem muita coisa aqui, eu vou ter que ir pra cá Dar uma olhada, que parece que as opções de inibidores eu acho que vão acabar Mas eu vou dar uma olhada, mas parece que não tem nada aqui Vamos lá Foram terras reencontradas que não tem nada, eu acho que é isso Olha, eu tô vendo aqui que não tem nada Não sei se vale a pena ir lá não, acho que é perda de tempo só Porra, essa merda de imunidade não acabou ainda Olha, não tem nada aqui Eu não sei nem se eu consigo chegar lá É provável que tenha essa porra de imunidade Porra, não consigo pular Porra, não consigo pular Não sei se eu vou ali, se eu não vou Caramba Olha, tá tudo devastado Talvez tenha alguma coisa, não sei Mas eu acho que vai ter mais químicos do que outra coisa Deixa eu subir aqui Porque não tem como ver as coisas Porque esses caras querendo comer meu cérebro Olha, eu não sei como é que aqui vai ter algo Aqui tem alguma coisa Mas olha, tem químicos aqui Parece que aqui é alguma coisa Opa, anomalia Não é que eu achei alguma coisa mesmo? Agora vamos ver se eu consigo chegar lá, né? Ah Sem me desintegrar, né? Eu não sei se aqui tem... Não, tem químicos, né? Tem esses corninhos aqui no meio Aqui O negócio... Caralho Tem um cara correndo atrás de mim? Tem uma gritação no caralho Onde é que está a anomalia? Deixa eu abrir aqui Ah, tá aqui, ó Aqui? Pra cima? Ih... Pra cima é difícil, hein? Ou é que não está apontando pra cima? Anomalia pra cima? Não sei não, hein? Vamos tentar aqui Vamos ver se meu vigor chega Eu não sei se não vai ter onde agarrar, não Eu não sei se não vai ter onde agarrar, não Poxa Poxa Tinha visto Eu juro que eu não tinha visto esse negócio de ar aqui Cadê ele? Essa onda de ar eu não tinha visto, não Bom, então estamos no Anomalia do EGS É aquela mesma estratégia, né? Ó, tá aqui embaixo É a mesma estratégia de sempre Que tem funcionado muito, muito bem E que eu vou aplicá-la de novo Parece que não tem mais nada pra pegar Só que eu preciso chegar à noite, né? Então eu vou esperar chegar à noite Eu vou dar uma cortada nesse vídeo aí Aí Eu volto Beleza? Ou eu vou colocar um nível 2, né? Pra assistir a outra parte Que eu acho melhor que cortar Porque aqui eu vou ficar esperando, esperando, esperando Né? Vamos, vamos Pera aí Eu lembro que tinha alguma coisa aqui Não, acho que não tem nada pra pegar aqui, não Mas beleza, gente Eu vou então Ó, ele vai sair aqui Eu vou esperar dar a noite E depois eu faço um outro vídeo Um outro vídeo Mostrando como que aconteceu Beleza? Falou Deixa eu ver se tem Pera aí Deixa eu ver aqui o negócio Pera aí Aí, mas tem sempre umas arvinhas Arvinha? Arvinha? Puta, esse trovando Arvinha foi foda, hein? Ó, aqui não tem nada Aqui é bem alto Mas essa árvore aqui Tá me estrovando Tem alguma coisa atrás dela Mas eu não consigo demarcar Aqui não mostra nem o quadrado Sabe o que que eu vou fazer? Ó Olha aqui, ó Mais alto que isso Não é possível Eu acho que eu consigo Chegar lá, né? Espero que sim Se a vigor não acabar Ixi Como é que vai ficar aqui? Ih, vai acabar Fodeu Pra vocês verem então Que Ainda eu preciso Pegar mais Contentor de inibidor Porque, ó Não conseguiu Subir ali Mas vamos pegar agora Pra ganhar tempo Vamos pegar o lado liso Aqui que não tem aquela antena Olha lá Já tá acabando Já Nem começou Olha lá Não vai Tá vendo? Precisa pegar mais contentor mesmo Não tem jeito Eu não consegui nem Nem um negocinho simples desse Que parece, ó Aí tem lugar que Esses prédios aí Opa Esses prédios Vão ter que Tem prédio alto aí Que vai ter Vai ter que ter vigor, né? Pra subir Ó, não tem mais o que marcar, não Então, beleza, gente Até mais Não perca A próxima Capítulo Tchau, tchau 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 Tchau